Blue Space Blue Space Blue Space The Battle of Oxford Blue Space 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 conhecimentos na casa. Alguém esteve aqui a semana passada? Mas hoje eu pensei, vou dar novinho e teve outra pessoa que caiu. Tô toda enferma, então vou andar em passos leve. Só lembrando que tá tendo desenho de viado na Netflix. DJ. Papapapá, quer o cu? Vamos participar da coreografia? Eu toquei a fundo e bem arrancou certo. Quem foi animado? Com o meu cu direita, meu cu esquerda. Vamos fazer todo. Ó, é jóia. Vou lá, vou só dar uma mirada de costa. Quando eu vir lá por frente, eu quero muitos aplausos. Quem tiver com celular, com crédito grave. Obrigado. Um aplauso. Um, dois, tira para o chão. Com a direita, não, com a esquerda. Agora, é o puro. É o puro. É o puro. É o puro. Marou, quero que você grave isso. Você tem crédito, então. Grave isso, que eu quero amanhã... Ah, meu celular tá batendo. Gente, tô um pouco nervosa devido a perder. Não foi a queda da bolsa, mas foi a queda da Bruce Bates. Vamos mostrar. Mônica, grave isso. Fica de pé. Ô, gente. Fica ali. Não vai cair. O dono da barco tá pagando a edição, pra quem não sou o que não sou. É. Vamos, então, gente. Eu quero isso, que eu vou para amanhã no YouTube. Eu tô com quatro pessoas me seguindo no Instagram. Eu quero triplicar isso. Então, na hora que eu virar, vamos gravar isso, quando eu só tá achando que eu tô pedindo. Muitos aplausos. Meu cu, do dono. Quem tiver vencida, que chegou sempre, faz meio graça. Põe. Entendeu? Vamos lá. DJ, cara. Eu quero cá. Meu cu, do Diaz. Direita! É tudo! É tudo! É tudo! É tudo! Pode ser mais alta! Vem lá! É tudo! É tudo! É tudo! É tudo! Oi, bom dia! Pra quem é de boa noite Oi, bom dia! Pra quem é de bom dia A benção deu pra tudo A conferệu de vida A senhora! Oi, bom dia! Pra quem é de boa noite Oi, bom dia! Pra quem é de bom dia Diga! Bom dia! Bom dia! A mesma! Não, não é pra ninguém dançar, hein? E a água é o meu senhor, E a água é o meu senhor, E a água é o meu senhor, Essa eu nunca fiz. Obrigado. Boa noite, Victor. Boa noite, Silêncio. Boa noite a todos. Obrigado. Quem tem esse sorriso forçado aí? É chato, porque ela tá boa. Tô adorando, viu, Marcos? Tô adorando essa entidade comigo. Tudo, vem só esse daqui macia. Vai segurando pra mim, tá linda, viu? Minha maquiagem e minha beleza te incomoda? Muito. Você já usou um versante? Sim. Ah, é? Vamos então falar boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui na boate... Aqui na boate, né? O nome é pra quem não tá com idade, Acho que não vem pra lá e tá dando tchau. A pedinho da igreja já saiu. Oi, Victor. Você quer falar alguma coisa, meu amor? Seja de breve. Você já lembrou o nome da boate? Não, eu queria receber o Caxias. Contou a boca. Na hora que eu vejo a clara, eu falo... Blue, Blue, Space. Ah, brincadeira. Sempre vem. É que eu não tô muito bem, né, gente? Vamos lá. Temos alguns aniversariãs da boate gay. Fábio Aújo. Fábio Aújo. Fábio é o velho. Ah, é? É o velho mesmo. Fábio Aújo, aplaudo, gente! Adeilton. É você? Mesmo? AMG. Ah, eu não sou você. É você mesmo? Vitor, proprietário da moate, aplauso! É seu aniversário, Vitor? Não, sou eu, Chivete, ninguém sabe eu viver no mundo. Se o Vete tem só eu. Se o Vete tem só eu. Se o Vete tem só eu, não sei. Cadê o Vitor? Todo mundo está na escuta, hein, gente? É você mesmo? Também é o Vitor e o Atenuto. E a última é a Adriana. É a cura, né? Quem é a Adriana? Aplausos, gente, para a Adriana. Acabou tudo lá no fome. Você vai, ok? E hoje também nós temos uma despedida de solteiro. Iguide. Faça por ali, Ingrid. É aniversário dele? É o cu. Vem, rapidinho, Chavelinho. Cadê a menina que é despedida? Fica para lá os gays. Fica para lá os gays. E a menina que é despedida. Ajuda ela... Deu? Vai quebrar a arma do boate, hein? É Ingrid. Obrigada. Obrigada. A Eva. Tudo foi menos. Ingrid, qual é o casamento? Sexta-feira. Eu já vi nos busco alguma coisa para morrer, certo? Não. E ele está, o tio está no cu inteiro? Sim. Vem que o filho está dando o cu. Olha lá, tá? Qual é o nome do seu noivo? Adriana. Adriana. Então, vamos dar para o tio. É aqui. Ele soltou. Está com os amigos? Você está lá, o tio? Incredito. São Bernardo. São Bernardo. Eu estive lá hoje. De fazer um casamento lá. É sério. Um trabalho mesmo. Parabéns. Quer dizer, é a primeira vez aqui na BOT? Sim. Quem te trouxe? Você tem um amigo comigo, não? Claro, vários. Ah, mentira. Quem é o Michael? Só para a ideia. Quem é o Michael? Oi, Michael. Oi, Michael. Vem cá para mim para me saber. Você me trouxe ela aqui? Não. 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 Aukey. Ó受めi Michael. Não. Éさいик. Obrigada, Michael. Você que trouxe. Obrigada, Michael. Obrigada para fazer, sim. Você vai no casamento? Não, não. Vai? Ó onde vai seu casamento, essa menina? Essa menina que eu não lembrei de novo. Ingrid, mais calma de casamento Agora é aonde? Diadema Fica aqui, eu já falo com vocês Eu falo com vocês, meninas Já volto aqui, tá bom? Seus olhos são verdes mesmo? Vamos conversar com vocês Passa a mão nesta vida Vida, seu adversário, não é? Feminina, gente Isso é um barro apanhar Antes de descer do ônibus E você? Renan, também adversário E você? Oi? Caralho Olha aí, ó E você também é adversariante Sui Pra onde você é, Vitor? Bem cansado Ó, que bom Sempre o Mário? Pra dúvida Pela pista A gente já tá carregada E você, lá onde é? A Mato Grosso do Sul, Mica Gerais E você? Pela Tua Luz Você não tá bem, né? Vitor, você trabalha com o que? Pela Tua Luz A Mato Grosso do Sul Quem acha que o amigo da Desiree tá indo, gente, é gay e aplaude. Quem acha que ele tem pausa na época inteira? Quem acha que ele tem... tipo, você tá santo? Ela tá aqui? Ele tá aqui. Ah, então eu cheguei. Qual é o nome dele? Renato. Oi, Renato, deixa eu ver quem é. Renato, tudo bom? Quanto tempo vocês estão juntos? De 19? Sete anos? Ih, tô muito ansioso quando dá sete anos, ó. Olha, queria aplaudir mais uma vez. Obrigada, viu? Entendi. Muita fé, muito sucesso no seu casamento e felicidades. Tá bom? Viu, Super Toresta? Sim, claro. Você gostou da casa? Amei a casa, né? Qual que você quer agora? Quer o quê? Quer o meu marido aqui. Obrigada. Aplausos, cara. Tá indo por aí. Obrigada, viu? Já falo aí, moleque, ó. Vamos pôr uma música pros três, valendo um... Um doador e se derra. Ô, espera! Essa bicha tá carregada mesmo. Você entendeu? Ritma, caro? Sabe, não vai sair nada. Ritma, caro? A... Uh... Glória a Truca! Ritma, tritma, 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 tritma. Ritma, tritma, 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 tritma. Essa bicha não tá boa. A boloniano, vem nós pra cá, pra todas participar. Fica aqui, Vitor. A mais feminina, não fica você madruga, vem! Vamos lá! Glória a Truve! Glória a Truve! Glória a Truve! Vesta minuscada! Não e salve nem um tesouro Um mundo de olho Sônia que vai estimular Não e salve nem um estouro Já vemiel a man Bahia aonne E vem se chora, vai lá tentando Toda essa riqueza, joga a marinha, joga a pieta na casa Se chama o inventão, pode me dar a vida da sua paz E pra ela bate o bumbum, bate o bumbum Ela bate o bumbum, bate o bumbum Bo, 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 bo Vitor, eu estou enferma Já temos o resultado Aplausos aqui Aplausos aqui Se eu não é um hétero Quem é, bate o chafê Pegado é um hétero, puta que marinho Acabou, eu vou chorar na racha Ah, que beliça Pela racha, meu Deus, chupar o irmão, apaga Aplausos 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 Abraço um pouquinho, deixa eu conversar com o irmão E ritmo de música Fica ali, põe essa mão Olha aqui Olha, arrasta um pouquinho o irmão Aplausos 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 A última, pula, pula! Acredito numa história de amor A última, pula, 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 pula A última, pula, pula... Pula, pula, pula... Pula, pula! Pula, pula, pula... Você vê uma entidade que se chama Exu Betinha vai aplaudir também lá em cena. Música de chupar, vou lá em cena. Música de chupar, vou lá em cena. Pior que eu quero, gente! Duvida não de como eu posso comete! Olha, brincadeira, desculpa jamais que eu queria... Aí, pior que eu queria, sim! Oi? É namorada! Ele pode ter namorada mesmo, meu amor, ele se corte! Quer namorada mesmo? Qual é a nome dela? Claro, vem cá! Quero ver, porque se não for, eu vou chupar! Dá pra alguém filmar? Traz aqui! Filma isso, você! Pula pro lado! Ajuda ela, gente! Vípro já que a hora, hein? Filma! A gente vai por uma cena, tudo bem? Se por acaso eles fizerem a cena do beijo... Afasta um pouquinho, quadrilha! Um pouquinho, você vai ali! Primeira vez aqui pra mim? É! Meu nome é Márcia! Eu chego em você e vocês se fodam! A música de beijo da convers 갔ão! Ahhhh! 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 A 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 ... A o a a! A o! Qual que faz seu card? Quero, você faz o durinho, tá bom? Isso foi o seu Isso eu faço no Correio Eu quero ver mesmo, pode ser? Vem mais devagar pra dar um vídeo da música Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar 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 Obrigada, viu, vocês de estar aqui no Pula Pula E é igual sempre A casa tá aí, aberta Fizendo aqui um dia sozinho nesse lugar A casa é uma casa escura Mas não tem a luz de lá Tá bom? E você faz vida aqui, meu amor Medicina também? Eu já fui médica Os meninos chegavam na roda torta Você faz vida E você faz vida Ai, uau, deixa eu dar uma cozinha pra vocês Aí vocês já passam um pouquinho da energia Você pode me acompanhar até lá Você vai ligar da seu prêmio? Gente, eu sou uma coisa tranquila. Você pode me dar massa, obrigada. Fale desculpa, meu amor. Ah, não, mas sem querer. Eu queria. Vocês gostam de teatro? Teatro, você gosta de teatro? Vem cá, eu vou dar um convite pra vocês. Vale só pra uma pessoa, tá? Brincadeira, ó. Gente, eu quero fazer um convite rapidamente pra vocês. Dada Coelho e Neto Caramonhos. Está com uma peça maravilhosa aqui do Teatro Folha. Corta! É uma comédia maravilhosa. E vocês vão ganhar um ingresso. Aqui vale dois convites. Você vai com ela ou pode escolher alguém? Você quer escolher alguma pessoa pra ir com você? Eu só. Você pegou um drink. Você quer tomar um drink? É um drink. Gin. Você pegou uma comanda? Vai me dar a faca de bom. Brincadeira. Vitor, posso dar um drink pra menina? Pode. Esse é o meu? Ó, então você pegou um drink. E esse aqui é um convite mais pros dois, tá bom? Teatro Folha, gente, imperdível. E tem uma participação maravilhosa. Elsa Soares e Voz. Tá bom? Obrigada, meu amor. Vocês podem preparar o gin lá. Minha sorrinha. Caralho. Caralho. Não vem comia. Anda aqui. Vocês podem descer. Você desce primeiro, tá bom? Eu te ajudo. Você usa cueca? Sim. Você usa cueca? Você usa cueca? Você usa cueca? Eu vou gritar. Você... Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu e vou gritar. Eu vou gritar. Se você gostar, eu vou gritar. Vitor, quem? O que que é o meu pros meninos? Oi? Tim. Dá livros. Eu vou gritar. Eu vou gritar também. Eu vou atacar as vendas. Viu? Tá bom. Vem cá, meus amores. Eu queria pedir um aplauso pros aniversários. Quem acha que eu gosto de dar um drink pra cada um aplaude muito mais. Tem nada que ela deve dar um livro pra cada um, aplaude também. E quem acha que eu devo dar um acabo da morte, se fuder, aplaude muito! Olha que horror! Olha que horror! Olha, eu não vou dar livro porque acabou porque você não viu? Foi! E dia 1º? Isso, 1º de dezembro. Olha, dia 1º de dezembro, você não pode perder. Moço, aplauso Lorena, sim, pessoal! Lorena Cinto vai estar aqui fazendo o show, é isso, Victor? Então, o rapazinho pode perder o livro, você não vai abrindo. Até o baile ele vai perder o tempo. Ah, só ele que pegou? E os outros vêm atrás, ele vem com o lance. Ah, você vem abrindo assim, ó. Tá bom, vocês 3 ganharam o drink, parabéns, Victor! Caralho, meu amor! Caralho, meu amor! Aqui eu já sei que você ganha essa deixa, gente! Não deixem de ver quem ainda não assistiu o Superdress, é imperdível! E por favor, mandem mensagem lá pra Netflix pedir a segunda temporada! Tá bom? Você também ganha um drink, tá bom? E você também ganha um drink, tá bom? E você também ganha um drink, tá bom? Eu vou agradecer mesmo. O baile vai pulando, vai vir o caminho pulando. Não! Bicha! Olha lá! Foi que nem eu acima! Baixa o bocão, né? Pequeno, melhor que o quê? Abre os caminhos, tá bom? Vai atrás dela pegar o drink, gente! Vai! O Victor! Ela é o baile! E ela é o baile mesmo! Pulando, pulando! Pulando, Victor! Pulando! Olha lá! Olha lá! Eu acho que essa bicha, nesse vídeo, não fica a palma na frente! Gente, olha! Antes de sair... Sim! Do teatro? Oi, galera! Não tem mais tempo! Você quer tirar uma cópia? Eu vou descer a limbar! Você quer ir assistir, meu querido? É pra você! Gostei pra mais uma pessoa, tá bom? E eu tenho que fazer agora, rapidinho antes de sair, já falei muito! Dia dezenove, pela primeira vez eu vou fazer um clipe! Que vai ser gravado aqui na Blue Space! E eu queria convidar todos vocês! É lógico que tem o número certo! E não vou mentir! Nós... Nós não! Eu mesma estou vendendo o convite a dez reais pra participar do clipe! Essa... Essa venda do convite é pra ajudar na produção do clipe! E eu queria... Viu? Vem assistir! Dia dezenove, é o mês do feriado, a partir das oito horas! Vai ter uma menina loira aqui, ó! É a panica! Mostra aqui! Ela vai estar ali na frente da chapelaria? Por favor, gente! Eu adoraria! Dez reais! O que que é dez reais? Eu compro chuchu! Eu compro chuchu! Eu compro chuchu! Mas vocês não estão com a vida difícil, tá bom? Espero estar com a presença de vocês! Dia dezenove, véspera do feriado, gravação do meu clipe! Salve com muitos aplausos vocês! Eu mesma que sou Silvete Montenegrava! Aplausos nossos indiretos! Dá um churinho! Ela vai... Ela vai... Ah! Ela vai! Ela vai! Ela vai! Ela vai!